Dois meses para o Enem tem três coisas que você precisa parar de fazer o quanto antes se você quer ser aprovado em medicina. Então a primeira coisa que a gente precisa de parar de fazer é parar de procrastinar simulado e redação realmente impresso com folha de gabarito, tudo que você precisa. Segundo ponto que é essencial, parar de adiar revisão. Você não vai acabar a matéria inteira, você não precisa de acabar a matéria inteira, agora você precisa de revisar para a sua aprovação. E o terceiro ponto é parar de abrir mão do seu sono. Tem uma pesquisa inclusive da Nature de 2019 comparando o sono das pessoas e as notas e essa pesquisa mostra que o sono um mês antes da prova tem 25% de relação com a nota que a pessoa tira. E o sono é essencial para a sua concentração, para o preparo mental e emocional, para a sua energia, para o seu foco, para a formação da memória de longa duração, ou seja, tudo o que a gente precisa nesse momento. Então se você está aí abrindo mão do sono, dormindo pouco, com baixa consistência, acordando cansado, é hora da gente diminuir o número de conteúdos, não tem problema, mas ter certeza de que o seu sono está regulado, de que o seu sono está com qualidade. Eu sou Sabrina Oliveira, eu sou especialista em ensino e aprendizagem e neurociência da aprovação, que mostra o tanto que o sono, a revisão e o simulado são importantes para a aprovação. E agora é hora de você avaliar. Você está fazendo alguma dessas coisas? Procrastinando o simulado, procrastinando a redação, fazendo o simulado mais ou menos, procrastinando a revisão e abrindo mão do seu sono? É hora de parar com isso, que isso vai te colocar na direção da sua aprovação e você vai ter muito mais segurança e direção. Então assine aqui o canal, porque nesses últimos dois meses tem vários pontos importantes para a gente ajustar, para que sua aprovação chegue, mesmo que você não tenha visto a matéria inteira.